e agora nós vamos falar dos principais eh das principais notícias que aconteceram durante a semana e também na semana passada com o doutor Eduardo Leite que já está aqui a postos tudo bem que é vitimólogo e criminólogo. Bom dia. Tudo jóia? Tudo bem Regiane? Tudo tranquilo. Como é que foi a semana? Marise. Mas a Regiane logo logo. Nós estávamos falando dela agora né? A gente acabou de falar. Até vou aproveitar Regiane um beijo pra você a gente está aqui esperando pra você viu? Logo logo ela já está de volta. É. Final de fevereiro. Desculpe Marisa. Bom imagina que isso doutor Eduardo. Olha hoje nós vamos começar a falar sobre a tragédia em Santa Maria. Nesta quinta a polícia gaúcha apresentou as primeiras conclusões do inquérito que é por o que provocou a tragédia na boate Kiss em Santa Maria como eu já falei pra vocês. Me fala desse inquérito. Então cê sabe que eh na segunda-feira nós anunciamos essa tragédia e que realmente chocou não só o Brasil mas a preocupação que existe em relação a outros países haja visto que nós estamos diante eh eu pelo menos nas na véspera da da copa dois mil e quatorze nós temos a questão da copa e algumas informações por conta dessa tragédia acabam vindo à tona. Por exemplo que eu acho de suma importância hoje só pra você ter uma ideia eh nós temos só onze por cento dos municípios com corpo de bombeiro eh em todo o Brasil o que isso é preocupante porque porque na verdade diante de uma tragédia dessa outras poderão ocorrer muitas outras boates que poder poderemos ter aí nessa questão do evento que tá batendo as portas aqui no Brasil. Então isso é é uma preocupação bastante grande. Agora com relação a questão das investigações eh eu acho que já ficou bastante claro ou seja a responsabilidade daqueles que estão envolvidos em que pese ainda as perícias não foram concluídas mas existe indícios filmagens ou seja os celulares estão sendo arrecadados foram arrecadados até pra poder verificar as filmagens existentes dentro desses celulares tanto daqueles dos sobreviventes quanto daqueles que efetivamente perderam as suas vidas. Hoje já subiu mais um faleceu mais um garoto de vinte anos então nós estamos com duzentas e trinta e seis pessoas que morreram tem mais cento e poucas pessoas cento e quarenta me parece eh ainda eh 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 internadas e dessas setenta ainda estado grave ou seja não sabe efetivamente pode acontecer pode subir esse número esperamos que não mas. Até agora duzentos e trinta e seis. Duzentos e trinta e seis pessoas. Agora com relação a questão das investigações ainda o delegado fez uma declaração ontem eh dizendo qual teria sido efetivamente a causa aquilo que propagou o o o incêndio né? Ou seja o que foi causado o que causou o incêndio que propagou o incêndio né? O que causou efetivamente já acho que já tá claro que foi os fogos eh utiliza indoor né? Que não é aconselhável a utilização interna e sim somente externa eh isso que foi o que deu início né? Ou seja o que deu início ao ao incêndio e o que propagou o incêndio foi exatamente a espuma que tava instalada no teto né? Sem eh a a a resina que eles colocam pra poder pelo menos inibir ou diminuir a propagação do fogo. Isso não foi aplicado né? Segundo o delegado ontem na na sua declaração e consequentemente essa espuma acabou propagando e por ser um material eh inflamável eh ele acabou eh com a queima acabou produzindo um gás tóxico que acabou eh levando a morte de muitas pessoas. Só pra você ter uma ideia já tá confirmada noventa por cento das vítimas fatais elas foram eh morreram em função da por asfixia mecânica né? Que eles chamam né? Asfixia mecânica em decorrência dos gases que foram eh que foi que foi produzido. Eh isso já tá em tá praticamente definida. Uma outra coisa a a questão da falta de de saída de emergência né? Algumas pessoas caiu a queda de luz não tinha as as demarcações pra saída de emergência aquela aquela luminosidade que normalmente se coloca eh no chão e nas paredes a sinalização também eh não existia consequentemente as pessoas foram levadas né? Pra pro banheiro achando que era saída e ali você tinha cento e poucas eh cento e poucos cento e poucas vítimas acabaram morrendo dentro do do banheiro. Isso também é um outro problema. A questão da 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 é uma saída e sobretudo eh eles estão afirmando que não havia uma superlotação. Mas se você fizer alguma conta rápida e nós falamos isso na segunda-feira que se determina pela metragem quadrada. Sim. Ou seja, na segunda nós já falamos isso e ontem tocaram nesse assunto. A a boate tem seiscentos e poucos metros quadrados. Então normalmente se calcula um metro quadrado pra cada pessoa. Então a a capacidade da boate eram seiscentos e noventa e uma pessoas. Se você for fazer uma uma conta rápida e fazer aqui até uma conjectura impossível que metade dessas pessoas eh poderiam vir a óbito morrer em função eh desse incêndio. Então obviamente você tinha ali eh pelo menos tudo leva a crer que havia uma superlotação da da boate. Né? Ou seja, havia um número bastante expressivo dentro da boate. Então eh nós não podemos falar como o delegado vem falando como ontem fez um pronunciamento e também a promotora que tá cuidando do caso que estamos diante de um homicídio culposo. Eu insisto nisso porque porque parece que as pessoas não conseguem enxergar alguma coisa que não é imprudência, que não é negligência, que não é imperícia e sim as pessoas assumiram o risco de produzir o resultado morte. Né? Falamos na segunda-feira inclusive com uma psicóloga e eu até cheguei a mencionar eh a a família começa a ter o conforto eh começa a enterrar os seus os seus entes queridos a partir do momento em que a justiça começa começa a ser feita. Claro. Hoje já existe a possibilidade e o promotor do caso já se pronunciou de que não tem intenção de fazer a prorrogação da prisão temporária que eram cinco dias. Portanto foi decretado na segunda-feira hoje termina a a prisão temporária eh das pessoas que foram presas na segunda-feira. Então consequentemente você eh você pode estar aí diante de um de uma eh do início de uma injustiça ou seja a partir do momento de colocar essas pessoas na rua. Então esse isso é preocupante eh eu tivemos a notícia também de que um dos sócios que se encontra internado até por por intoxicação tentou suicídio, né? Eh aí em função da situação toda. Eh então esses são os 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 fatos que estão que estão aí eh eh correndo a mídia que que estão acontecendo que aconteceram durante a semana. Tem depoimentos contraditórios tanto da banda, dos proprietários da casa que isentuais. Tem, tem uma funcionária inclusive que fez uma declaração na polícia dizendo o seguinte que um dos sócios teria pedido a remoção de todos os extintores de incêndio durante a balada porque aquilo não ficava bem esteticamente, né? Já existe uma outra versão de que a os os extintores de incêndio poderiam ser fakes, né? Ou seja, serem falsos, né? Então já existe essa essa essas essas narrativas que foram dadas. E o vocalista também parece que da banda foi que foi 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 utilizar. Que admitiu que recebeu a que inclusive que acionou a questão do do fogo lá da do do eh na verdade do fogo do fogo de de artifício, né? Dos fogos de artifício, né? Desse indoor. Eh eh então existe alguma. Ontem inclusive eu assisti a declaração de um DJ que trabalha inclusive na casa e disse que efetivamente eh não havia eh ele só conseguiu sair porque ele fez o show inicialmente e aguardou o show dos rapazes, né? Da banda e e ele só conseguiu sair porque ele sabia exatamente a saída de emergência e a partir do momento em que ele percebeu que o fogo tava propagando então ele imediatamente saiu e não teve maiores problemas. Do extintor que eu tava falando pra você eh um acho que um dos componentes da banda eu não sei quem exatamente pegou este extintor que um segurança passou e ele tentou ele falou que não saiu nada. É então é por essa razão por essa razão que o delegado eh eh tem aí vai vai fazer uma perícia os extintores sumiram ninguém sabe onde é que estão esses extintores de incêndio, né? Ou seja, ninguém sabe onde é que estão as fitas gravadas em que pese terem falado que não tava funcionando, né? Então você vê que isso realmente dificulta a investigação, né? Dificulta a investigação e consequentemente você pode prejudicar na condução dessa investigação, né? Mas o o foco principal aí e que eu vejo que nós não estamos diante de um homicídio culposo, definitivamente. Nós estamos diante de um homicídio no dólar eventual, que é aquela questão que assume, né? A pessoa assume o risco de produzir o resultado morte e consequentemente aí sim vai ser remetido pro tribunal do júri. Doutor Eduardo, até você tá falando mas esse dolo culposo fica com os proprietários ou também com a banda? Porque um fica jogando a culpa no outro. O grande problema é o seguinte, é quem na verdade, eu acho que o que caracteriza o dolo eventual é a utilização dos fogos de artifício dentro da casa. Tem que verificar se a banda, aqueles que utilizaram os fogos, realmente avisaram, os proprietários permitiram ou não permitiram, que aí pode eventualmente responder por um homicídio culposo em função da falta de conhecimento. Entretanto, tem a responsabilidade implícita aí. E aquele que assume, ou seja, aquele que acionou os fogos de artifício, efetivamente sabendo que não podia fazê-lo, né? Responde pelo dólar eventual. Porque uma coisa é culposo, que é imprudência, imperícia e negligência. E outra coisa é o dólar eventual, ou seja, a eventualidade na responsabilidade que assume o risco de produzir o resultado morte. Eu vou te dar um, só pra que as pessoas entendam essa questão, o dólar eventual é, por exemplo, racha. Ou seja, você tá com um carro, o outro tá com um carro e fazem uma disputa de racha. Se provocar um acidente e matar alguma pessoa, responde pelo dólar eventual, vai pro tribunal do juiz. Porque o homicídio culposo vai pra cesta básica, vai pro juizado de pequenas causas, né? Ou seja, e aí realmente você tá diante de uma impunidade. E o que acontece no caso da pessoa, eu não sei se você, óbvio que você viu, que ele é um dos, eu acho que foi o vocalista, um dos componentes do grupo, o produtor, na verdade, ele foi comprar os fogos e aí ele preferiu fazer uma certa economia praticamente irrisória, que não era propícia pra ambientes fechados. Como, como prossegue assim na lei? É, o que acontece é o seguinte, primeiro que no estado de São Paulo é proibido a utilização de fogos de artifício dentro de um ambiente fechado. Se tiver, tem que ter, tem que ser um tipo de produto específico pra dentro da casa que não propague fogo e mesmo assim você tem uma equipe de segurança, normalmente bombeiros próximos ao local, já preparado, porque se eventualmente ocorrer algum acidente, estão ali pra poder debelar o incêndio. Então, esse é o ponto. Não existia nada disso dentro da boate. Você tem uma super rotação, você tem uma utilização de fogos de artifício. Material de acústica, nada propício praquilo. É, não é adequado, não é? Ou seja, poderia conter o som, mas não, não podia propagar o fogo como aconteceu e muito menos criar uma câmera de gás, porque na verdade o que se criou ali é uma câmera de gás, né? Você tem ambiente que tá fechado, isolado, fechado, não tem como sair, tem a questão dos seguranças que impediram também a saída porque queriam que pagasse as comandas. Isso também é um é um é um é um outro é um é um um outro tipo de responsabilidade, né? Você tem o corpo de bombeiro que na verdade é que já estão querendo responsabilizar é o corpo de bombeiro ele vai lá e e faz a inspeção. Tem que verificar em que condições essa inspeção foi feita, se ela tinha se a inspeção foi facilitada, se não foi facilitada, porque você sabe que nós estamos no Brasil, né? E o Brasil tem essas questões dos jeitinhos brasileiros. Tem uma questão que que diverge, que não diverge, mas na verdade vai ao vai de encontro com a legislação de Santa Maria e do próprio do próprio Rio Grande do Sul, que é a questão da saída de de emergência, que só tinha uma saída e exige pelo menos duas saídas com uma uma distância suficiente para poder que as pessoas possam ser evadir do local rapidamente, né? Tem essa questão também. então você tem vários elementos dentro desse desse dessa tragédia que efetivamente leva a a questão do dólar eventual, né? Do dólar eventual da responsabilidade das pessoas, né? E e e e a tentativa inclusive daqueles que estão envolvidos no processo todo é de 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 esconder prova, de inviabilizar qualquer tipo de prova. Esse envolvimento é muito abrangente, porque a gente pode citar os donos da boate, os músicos, a prefeitura. Todas as pessoas que estão envolvidas e que de uma certa forma podem responder, né? O Ministério Público, inclusive do Estado, já está apresentando, já denunciou por improbidade administrativa o próprio prefeito, né? Sim. Porque o prefeito deveria ser, deveria de fazer a fiscalização, haja vista que essa boate não podia estar aberta, ela tinha que estar fechada em decorrência da falta de Alvará, eh que venceu em agosto de dois mil e doze. Então é isso. Agora, o que eu acho que, eh, eh, isso serve, serve de referência, porque, eh, as coisas podem acontecer em proporções muito maiores, né? Eu mesmo citei na segunda-feira dois acidentes que também de uma certa forma não se fez justiça, por quê? Porque na verdade se conduziu por um outro lado, que é a questão dos acidentes da, da TAM e da GOL, eh, eh, no norte do país. Então, o que que acontece? Eh, eh, existe uma preocupação, eh, ontem, essa semana mesmo, o governador Alckmin, mais o, o Fernando Haddad já fizeram mutirão, ou seja, fizeram uma parceria. Sim. Pra fazer uma, uma fiscalização nas seiscentas boates que existem em São Paulo. São seiscentas boates que existem em São São Paulo e tem mais uma quantidade bastante expressiva, eh, eh, aguardando o alvará de funcionamento pra poder. Mas infelizmente precisa esperar acontecer uma tragédia dessa pra tomar esse tipo de providência. É, isso é uma característica, eu diria que é uma característica do brasileiro, mas sobretudo também de outros países, viu? Não penso você que os outros países também não fazem a mesma coisa, né? Ou seja, fazem às vezes até pior do que isso. Mas de qualquer forma, o que nós precisamos ficar atento, eh, eh, o ano passado, só pra você ter uma ideia, com aquela questão da, 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 da falta de segurança em São Paulo, e quando a gente fala segurança, eu tô falando segurança humana, não tô falando só em segurança policial, tô falando segurança humana, de uma forma geral, que envolve defesa civil, que envolve polícia militar, que envolve guarda civil metropolitana, que envolve aí a polícia civil, eh, a polícia militar, porque eu já falei, eh, enfim, que envolve o corpo de bombeiro, que envolve aí, são, eh, é multidisciplinar. Então, o que nós temos que nos preocupar, eh, eh, exatamente criar ferramentas de prevenção, né? De, não só de prevenção, mas, eh, sobretudo, também pra debelar isso. Mas também tem que dar acelerar o alvará, né? Fornecido pelos bombeiros, porque dizem que é burocrático, demora pra sair, aí as casas. O, 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 o grande problema, eh, Marisa, é que na verdade, eu, esse processo, ele tem que ser burocrático. Sim. Porque às vezes as pessoas falam, mas demora demais, tal. Você imagina você fazer uma, uma análise de uma casa, por exemplo, se, se ela, se ela tem de todas as exigências. Sim. Então, o corpo de bombeiro, ele tá certo em ser burocrático. Tá. O corpo de bombeiro tá correto. E o ano passado, só pra você ter uma ideia, a UAB, inclusive, foi apresentada, eh, a, a, uma propositura num conselho, no conselho da UAB, pra poder criar uma comissão especial de gestão de guarda e defesa civil, em função da proximidade das chuvas de janeiro que nós tínhamos aí, que tava acontecendo algumas, poderia acontecer algumas tragédias, como de fato aconteceram e foi anunciado inclusive aqui no programa, né? O próprio Haddad pediu pra poder fazer que a, a guarda civil fosse lá e tirasse, se fosse necessário, a força, aquelas famílias. Então, esse, isso que eu vejo. Então, a UAB, o ano passado foi feita essa proposta e felizmente, essa semana, depois da tragédia, o atual presidente da UAB, que assumiu agora em janeiro, já criou essa comissão de gestão da guarda civil e defesa civil. Por quê? Porque na verdade, queira ou não queira, a UAB, ela tem uma função importante. Qual é a função? Que aliás, da sociedade civil, é a única que tá contemplada na constituição. Ela tem que apontar, denunciar e efetivamente apurar, ajudar na apuração dessas questões. Então, felizmente, a UAB de São Paulo já fez, eh, já, já criou essa comissão. Então, eh, o que eu vejo é o seguinte, nós precisamos criar ferramentas e essas ferramentas, elas deverão ser, eh, eh, ser, eh, trabalhada, deverão, eh, e obviamente não pode falar que esse departamento tem uma responsável, são todos, é o que eu digo, é um conjunto de ações. É o que a gente tinha falado, que abrange. Lógico, sem dúvida nenhuma. E eu espero que efetivamente, nesse caso da tragédia de Santa Maria, possa termos aí um resultado e que efetivamente sejam punidos os responsáveis. É isso que nós, eh, esperamos que aconteça. Nossa, mas lamentável, né? É, é triste, né? É triste, é uma. É triste. Olha, agora nós vamos mudar de assunto, porque essa semana também aconteceu uma audiência, olha só, gente, primeiro antes de eu começar o assunto, porque não tem como não deixar um abraço pros familiares, a nossa solidariedade, eu não, não tem nem como eu prosseguir primeiro antes pro outro assunto, porque, eh, cê vê a quantidade de pessoas sofrendo, os familiares com essa perda, com essa grande responsabilidade, né? Que aconteceu por uma questão capitalista, de repente, segurar a porta ali foi, foi a pior. Então, fica aqui o abraço do Revista da Cidade pra todos os familiares, a gente tá com vocês em pensamento, nas orações, se sintam abraçados. Ah, sem dúvida nenhuma, nós estamos sob solidários. Sim. A a esse, essa dor, né? De Santa, Santa Maria e, obviamente, os brasileiros estão todos empenhados e nós que trabalhamos com leis, estaremos aí monitorando para, passo a passo dessa questão, dessa tragédia que aconteceu em Santa Maria. Sim. Pra punir quem fez isso e também pra nunca mais acontecer esse tipo de coisa aqui no Brasil. Agora sim, nós vamos mudar de assunto, essa semana também aconteceu a audiência de instrução do processo que apura a morte do empresário Marcos Matsunaga, assassinado em dezenove de maio de dois mil e doze. O que que vem acontecendo nesse processo? É, o que acontece é o seguinte, na verdade faltava uma testemunha. Sim. Que era a suposta e aí agora já me parece que a coisa já ficou definida que era a o pivô, né? De toda essa essa esse homicídio que ocorreu, triplamente qualificado pela Elize, né? A esposa do Matsunaga e essa essa moça que era amante, né? A suposta amante, mas agora tá confirmado que efetivamente ela tinha, ela tinha uma relação com o Matsunaga, ela declarou, não, não foi ouvida pela imprensa ontem, porque ela saiu pelos fundos na quarta-feira, ela saiu pelos fundos do fórum, mas deu a sua declaração, confirmou efetivamente a sua relação com o Matsunaga, não foi de uma forma tão, mas foi de uma forma velada, né? Ou seja, ela tinha dado uma declaração inclusive pra imprensa alegando, teve uma filmagem inclusive que foi apresentada, que se encontra lá, os dois na frente de um hotel, alguma coisa nesse sentido, então essa declaração, dessa testemunha de acusação, ela fecha um determinado ciclo, ou seja, uma fase do processo e a própria Elize também foi ouvida, né? Ela também confirmou, ela também disse, admitiu que teria dado tiro, depois teria feito o esquartejamento, ela não respondeu as perguntas do Ministério Público, nem do assistente de acusação, ela se reservou no direito de permanecer calada e apresentar sua defesa no momento oportuno, lá na frente, no tribunal, no tribunal de júri, então essa fase já se encerrou, agora o que nós vamos ter é uma decisão do juiz para que remeta ou não para o tribunal de júri, tudo indica que ela vai ser remetida, por quê? Porque na verdade quem é o titular, quem que deverá julgar esse caso, são sete jurados, pessoas que são extraídas do povo, elas que vão analisar o processo e vão julgar o processo, né? Então essa fase do processo já está encerrado. Tudo indica que esse julgamento possa ser elevado, possa ocorrer ainda este ano, né? Se eventualmente a defesa não, a defesa não entrar com o recurso, né? Com os recursos cabíveis. Existe uma pendência, para poder fechar, que é justamente a exumação, né? A exumação já foi autorizada pelo juiz, estamos aguardando a exumação ocorrer e essa exumação do cadáver, ela tem um único propósito, demonstrar através de perícia que ele teria morrido em função do disparo, né? Do tiro na cabeça que ele levou da Elise e não necessariamente do esquartejamento que ela fez, porque ela teria degolado a primeira ação, ela teria degolado o Matsunaga. E ele, e no laudo pericial que existe no processo, o próprio perito, o médico legista, diz que ele morreu em função não só do disparo, mas sobretudo também por asfixia, porque engoliu sangue e obviamente teve o processo de asfixia. Se for confirmada essa questão da asfixia, ele morreu em função não só do disparo, mas sobretudo da asfixia mecânica por ter engolido o sangue e pela... Caracteriza um crime mais cruel, hein? É, porque o que é, exatamente, é a qualificadora da crueldade, né? Ou seja, matar a pessoa, é, é, através, degolando a pessoa, né? Esquartejando a pessoa, né? Então, o que vai definir exatamente isso? É, o que que muda isso no processo? É, a diminuição da pena, né? Ou seja, pra poder não configurar a questão de uma qualificadora da crueldade, pra não chegar a essa pena próximo de trinta anos, tá? Então, esse é o trabalho da defesa, ou seja, diminuir o máximo que ele puder em relação à pena. E agora, tem uma outra questão também que foi levantado, que ela teria alegado que quarenta dias antes do crime, ela teria entrado em contato com a polícia, porque o Matsunaga estaria ameaçando, não só de pegar a guarda do filho, porque ela teria descoberto essa traição com essa outra moça, com essa testemunha que foi ouvida. Sim. E ela teria contratado, inclusive, um detetive, detetive, eh, particular, inclusive foi ele que, na verdade, teria feito as filmagens e, então, eh, essa alegação também tem por objetivo mostrar que é um crime passional e e que efetivamente ela não pode levar a uma pena tão alta e sim trazer dentro da culpabilidade. E caso eles, acaso a defesa consiga fazer isso, quanto eles conseguem reduzir em torno? Olha, o que pode trazer é a a a pena vai de doze até trinta anos, tá? Então, cada qualificadora, ela aumenta de acordo com a a situação do 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 crime, né? Então, ela pode, ela pode ter, se cair uma, uma, o, por exemplo, a qualificadora da crueldade pode ter aí mais ou menos vinte anos de pena, vinte e poucos anos. Se eventualmente tiver configurado a crueldade, pode levar próximo aos trinta. Então, vai ter aí mais ou menos uns quatro, cinco, seis anos de de redução de pena. Entendi. Não, ficou claro. E depois você tem a pena da a confissão dela, efetivamente, também vale pra poder diminuir a pena. Então, tem outras questões aí que diminuem a pena. Tem que a gente. Então, é, o caso do Matsunaga tá esse pé, ou seja, vamos aguardar agora que o eh a exumação e efetivamente a decisão do juiz pra remeter ou não a esse caso pro tribunal de júri. Você acha que eles vão conseguir fazer exumação durante a semana que vem ou mais alguns meses? É, é. É. Demorado esse processo? O eh o eh exumação ocorre eh 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 é óbvio isso deveria ser deve ser rápido a exumação porque na verdade é tirar e mantegar o o o cadáver e e mandar pro instituto médico legal e eu acho que o instituto médico legal que vai demorar um pouco mais porque tanto a defesa quanto a acusação e o próprio juiz eles formulam quesitos. O que são? São perguntas pros peritos e os peritos respondem essas perguntas. Sim. Então isso pode demorar. Aí demoram. A elaboração do 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 laudo pericial. Tá, é mais detalhado. Mais detalhado. Pode ter cinquenta, sessenta, cem perguntas aí pra poder configurar ou não. Tá, vamos ficar de olho. É, vamos acompanhar de perto. Vamos mudar de assunto agora que o Senado vai eleger hoje o seu novo presidente para o bienio dois mil e três e dois mil e quatorze. Pelo quadro de candidaturas definido até agora o embate se dará entre os senadores Renan Calheiros do PMDB Alagoas e Pedro Taques do PDT Mato Grosso. Como isso é possível? É é difícil até a gente até nós nos pronunciar em relação a uma situação tão complicada porque na verdade o próprio Renan Calheiros não deve nem nem estar investido como senador. Haja vista que ele teve que se afastar da presidência em dois mil e sete em função de denúncias, né? O próprio o Roberto Gungel que é o procurador geral da república deixou pra oferecer a denúncia desse desse problema que aconteceu lá atrás. Agora recentemente inclusive ele responde nesse processo ele responde por falsidade ideológica, por uso de documentos falsos e peculato, ou seja, desvio de dinheiro público. Então nós estamos diante de um de um cargo que é o terceiro dentro da escala mais importante, né? E que efetivamente pode aí ocorrer uma uma pessoa que em que pesa ela tá legalmente investida, mas ela não existe legitimidade em função da quantidade de denúncias, ou seja, é um presidente que provavelmente vai ser eleito mesmo porque tem uma tem o apoio do próprio Planalto, tem o apoio da da presidente em que pese ela ter admitido que não ia se envolver nessa nessa eleição, mas provavelmente o Renan vai se vai ser eleito como presidente. Pode. E aí o que que nós vamos ter? Nós vamos ter um presidente do Senado, mas que responde crime junto ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, a réu de um processo no Supremo Tribunal Federal. Dizem que ele tem a ficha limpa, foi essa declaração que deram nos jornais. O problema de ficha suja e ficha limpa é a condenação transitada em julgado, ou seja, ou seja, quando você é condenado e não existe mais nenhum recurso, o que acontece com os mensaleiros agora, né? Ou seja, estão aguardando só o Supremo Tribunal Federal, analisar todos os recursos interpostos pela defesa pra depois efetivamente dar por encerrado esse assunto. Então, a partir do momento que você transitou e julgada a sentença já não tem mais como modificar, aí sim você passa a ter ficha suja, né? Ou seja, que é a foi a lei que foi aprovada no Congresso, né? E essa lei que nós vamos ter que trabalhar, não tem outra lei. Então, por isso que eu digo, em que pese a questão da legalidade, ou seja, preenche os requisitos da legalidade, mas não preenche os requisitos da legitimidade, ou seja, ele não está, ele não tem essa legitimidade, ele não tem a moralidade necessária, porque tá previsto na Constituição que aquele que é investido na função pública, ele tem que agir com legalidade, com impessoalidade, com moralidade, com legitimidade, ou seja, com uma série de requisitos. O problema é exatamente esse, ou seja, falta moralidade pública pra poder, é, pra poder contemplar, e tem que estar contemplado essa moralidade como presidente do Senado. O único que pode fazer é o Procurador-Geral da República, que é o Roberto Gurgel, e o Supremo Tribunal Federal, e efetivamente os senadores, que são oitenta e um senadores. Deu um bom senso. É, deu um bom senso de não elegê-lo. Entretanto, aí nós temos aí dois, dois candidatos, que é o Renan Calheiros e o, o Pedro Taques aí, do PDT do Mato Grosso, né? Então, a situação é exatamente essa, né? Nós esperamos que hoje tenhamos aí uma, um resultado, né? Diferente do que a sociedade gostaria. Só pra você ter uma ideia, chegou no Senado uma petição com duzentas e cinquenta mil assinaturas pra que o Renan Calheiros não fosse presidente. Porque teve um movimento aí das redes sociais e, e isso ocorreu. Então, eh, você, mesmo com esse pleito, com essa vontade, eh, da sociedade, de não ter um presidente, não depende necessariamente do, da sociedade, depende sim dos representantes que foram eleitos pela sociedade, que são os, os senadores. É um desrespeito com a população, doutor Eduardo? Eu acho, eu acho que é uma falta, é, é falta de, de compromisso, né? Eu acho que não existe compromisso com as pessoas, né? Não existe compromisso com a sociedade. Eu até tava colocando que, eh, eu, eu até anotei aqui, a vida não é prioridade do estado, do estado do Brasil e que na verdade deveria ser. Deveria ser. Né? Ou seja, a cidadania deveria ser prioridade, né? Então, infelizmente, nós estamos num país que essa prioridade não existe. Tanto porque a população é chefe deles. É, eu acho que alguns cargos, por exemplo, não só como presidente da república, não só como presidente do Senado, não só como presidente da Câmara, né? Que se, que deveria, a própria sociedade deveria se manifestar em relação a isso. Fazer através de plebiscito, de confirmação, né? De, de, pra, pra poder ratificar ou não, né? Tem pessoas que perdem a eleição, mas elas são contempladas como ministro, como, eh, que nós sabemos que isso existe no Brasil. Então, é o país do mundo aonde, efetivamente, não se chega a uma condenação e nem, muitas vezes, nem o cumprimento da pena quando ocorre a condenação e, sobretudo, às vezes, elas são contempladas, mesmo perdedoras, elas são contempladas, né? São elevadas a um status de Estado que, efetivamente, diverge, né? Eh, completamente do, 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 objetivo que é o Estado Democrático de Direito. Claro, claro. A democracia não é isso. Democracia é que, efetivamente, as pessoas possam representar o povo de uma forma, eh, garantindo a liberdade de pensamento, com respeito, com compromisso, com moralidade, né? Com ideais e não efetivamente da forma que nós estamos assistindo, né? Pra todo mundo crescer junto. É, eu acho que sim. Doutor Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Ficou bem entendido e, mais uma vez, eu mando um abraço pros familiares lá do Rio Grande do Sul, nós estamos com vocês, sintam-se abraçados, que nesse momento é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Vocês sentirem, né? Confortados com essa situação. Bom final de semana. Um abraço a todos os familiares também e estamos aí, somos solidários a essa dor. Sempre. O Revista da Cidade é. Muito obrigado, doutor Eduardo. Eu que agradeço. Obrigado.